Então, finalmente chegou o mês mais esperado do ano para o torcedor inglês. Até o sujeito mais carrancudo deve estar com um sorriso no canto da boca, porque sabe que vai começar um dos melhores campeonatos de futebol do mundo. São os maiores craques dos mais diversos países, se de gradiante o gol. Gol, braço! Esse é o homem que vai lá e deixa sua marca no momento certo. A tensão estava alta no jogo e alguém tinha que ter frieza para colocar a bola para dentro e a gente só pode aplaudir esse cara. Que homem! Enfiada de bola na medida, com açúcar, com afeto! Com um cara como esse passando a bola, fica fácil demais fazer gol. A defesa até agora nem entendeu o que aconteceu com ela. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. A batida! Gol! E já está 2 a 0! Tem cheiro de goleada por aí! Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e está funcionando muito bem. Som! Que perigo! Essa foi por pouco! Que bolão! Vem a batida! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro O juiz acaba apitando uma falta Mandou a bola direto para o ataque Bola enfiada entre a marcação Forman Lá vem a bomba Mais uma chance E é gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro Você até pode reclamar do goleiro Mas o fato é que o mérito é de quem bate Era difícil imaginar que a bola fosse passada por onde passou O ataque está... Ele fez a falta O juiz está certo Se sopou Correu com a bola dominada Opa! Que beleza! Jogou por... Chegou! De cabeça! Som Som Forlan Este é som Som Chocou! Oooooooool! Mal! Deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Opa! Foi uma falta claríssima Arriscou o lançamento Arriscou o lançamento longo Para ninguém, para ninguém Deixou o marcador na saudade Deixou o marcador na saudade Diego Forlan Diego Forlan Interceptação fundamental Chocou o marcador na saudade Chocou o marcador na saudade Deixou o marcador na saudade Para fazer mais uma goleada histórica Mais um gol dele no jogo O homem está imparável Que exibição de gala Que faz! Vem a batida! Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol E já levou outro Milton, eu só não vou dizer que é um resultado inacreditável Porque nada mais inacreditável no planeta E a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente Diego Forlan Diego Forlan Olha só que grande arrancada Som Diego Forlan É falta nele Cuca Chegou bem Recuperou a bola O Camara Tênis Sissoko Pelegrini Diego Forlan Diego Forlan O chute Mal deu tempo para comemorar E já saiu outro Que beleza Pois é Milton Parece que as goleadas avassaladoras viraram o modo ultimamente Está parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil Milton está numa fase Diria um grande amigo meu este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola para isso Se soco Vai tentar entrar na área Pelegrini Belo Passou Foi um momento de grande tensão para o goleiro Agora o juiz A fita e termina o primeiro tempo Milton espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu E de lado a lado E que saiam mais gols E que continue Todo mundo jogando essa bola Para ninguém sair da sala Para ver um belo jogo como esse Se o técnico pudesse jogar a toalha Ih rapaz Nem voltava para o segundo tempo A bola já está rolando de novo A metida de bola E ele chegou para isolar Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Diego Ferdinand Só um Entrou É gol Ih rapaz Eu até já perdi as contas É gol que não acaba mais Você tem que sempre respeitar o adversário Não é para humilhar É até porque para respeitar Tem que tornar jogando bola E fazendo mais gol Milton Uma chegada bem mais forte Falta marcada E é escanteio Cobraram o escanteio Curto demais Olha a bola chegando E ele chega para fazer o corte Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não havia acontecido até agora Eu não sei se era o caso Forlan Olha a partida Gol Estamos presenciando um massacre em campo Que fase a desse time Rolo compressor Avalanche Divisão panzer Pode dar o nome que você quiser Missou Por cima Saiu A jogada por dentro foi ótima Faltou só uma conclusão do mesmo nível Opa Que presente para o adversário Emendou Gol O artilheiro não cansa nunca É o terceiro gol dele Pois é Milton Parece que as goleadas A batida Vai entrar Gol Com esse são 20 gols marcados com esta camisa Um gol especial Tem chance na vida que você não pode perder E hoje é o som Defendeu o goleiro Som tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje Bom, por enquanto está dando certo Eles estão anulando Mas é um cara tão bom E é tão difícil marcar assim Eu não sei se vai ficar até o final do jogo desse jeito Passe para Diego Ferdinand Se soco A metida de bola para frente Tentou achar o companheiro Mas não conseguiu Tinha muita opção Mas ele simplesmente não viu Acabou se livrando da bola Em vez de passar Cruzar Fazer qualquer outra coisa Perdeu o equilíbrio E a jogada Metida de bola ali para o companheiro Manda uma bomba Gol O time está parecendo um rolo compressor É um gol atrás do outro Milton Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável Porque nada mais inacreditável no planeta E a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente Milton está numa fase Diria um grande amigo meu este time Que olha, ainda cabem mais gols Tem bola para isso Meteu ali, porém Olha a bomba Estão usando e abusando dos passes Vem o passe Jogou Gol E eles não se cansam de fazer gols É um show de futebol Pois é Milton Parece que as goleadas avassaladoras viraram o modo ultimamente Está parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil Pois é, é preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você Esse canteio E eles tentam sair com a bola Agora a maré virou Diego Forlan Chutou Gol Isso é o que se pode chamar de futebol total Um time totalmente superior O outro totalmente superado Você tem que sempre respeitar o adversário Não é para humilhar Até porque para respeitar Tem que tornar jogando bola E fazendo Olha a chance Acabaram conseguindo tomar dele E a bola chegou nele Vem a batida Gol E eles não se cansam de fazer gols É um show de futebol Tem chance na vida que você não pode perder E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica Pois é, é preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você, né A batida E rapaz, eu até já perdi as contas É gol que não acaba mais Rolocompressor Rolocompressor, avalanche, divisão panzer Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras A batida E é gol Estamos presenciando um massacre em campo Que fase a desse time Tem chance na vida que você não pode perder E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica Pois é, é preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você, né Vem a batida Caramba O juiz encerra o jogo